E aí pessoal, beleza? Jordi por aqui, parados de trecho do FEDROX, olha aí ó, estamos só fazendo um reparo de uma pista de motocross aqui, um reparozinho, dando uma enveladinha, aqui ó, aqui não tem como caçar com gato né, pra me dar uma enveladazinha mais ou menos aqui com a concha, aí eu comecei a escalificar né, com a concha mesmo, pra poder tirar, porque tá muito duro o solo aí, aí o cara aqui, que é um dos motoqueiros que falou, não pô, deixa assim mesmo aqui, senão vai ficar melhor, entendeu? Faz só escalificando mesmo aí, e aí vou te mostrar, vou mostrar pra vocês como é que eu tô escalificando. E tá dando certo, tá dando certo! E aí ó, bota a concha lá, concha no chão, dá ré! E aí ó, bota a concha lá, bota a concha no chão, dá ré! Tá vendo aí moçada? É assim, tamo pulo o carro! Entendeu? Tá aqui, tá aqui ó! Corro de... Vamos fazer esse servicinho! Vamos fazer esse servicinho aqui, dá pra gente a costa toda, entendeu? Daqui a pouco eu vou postar pra vocês, os motoqueiros tudo aí, ontem um caiu aqui, deu um pulo ali, uhuuu! Aí pá, caiu bem aqui, falei, aguenta! Arrocha, levanta de novo, entendeu? Beleza, não esqueça de dar o like, se inscrever no canal, compartilha, entendeu? E se você gostou, dá um likezinho, se você não gostou, dá um dislike, entendeu? Só ajuda nóis no canal, agradecer aí, e é nóis, beleza pessoal? Falou!